Esse vídeo é principalmente para o pessoal que gosta de fazer PK aqui no jogo. Para quem não sabe o que é PK, é quando tem ali no mapa um player farmando algum item ou matando algum monstro e aí vem um outro jogador e acaba matando esse player que estava lá de boa farmando seus itens. Isso é PK. Aqui no jogo, existem locais focados em PVP. Nesses locais você pode ir lá e matar o outro player que não vai acontecer nada na sua conta. Mas, se você vem nessas áreas aqui normais do jogo e mata um outro jogador, você acaba recebendo alguns debuffs na sua conta, algumas punições, que é principalmente focada na área de XP e ganho de XP. Nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas dicas aí de como que você vai fazer para tentar amenizar um pouco essa situação aí, amenizar essa perda de XP que você vai ter e também o ganho de XP aí que você vai ter como penalidade. Mas antes eu peço para você que aproveite esse momento para se inscrever no canal, porque aqui eu vou trazer muitas dicas sobre esse jogo aqui. Eu vou fazer uma playlist focada nesse jogo. Estou no serve32. Se você quiser entrar lá, eu tenho uma guilda. Eu vou deixar aí na descrição ou no comentário fixado o nome da minha guilda e tudo mais. Vamos iniciar falando aqui sobre o que acontece na sua conta quando você faz um PK aí no inimigo. A primeira coisa é um dos debuffs mais chatos que temos é aqui. Tá vendo aquela barrinha azul e vermelha? Embaixo dela tem o nome EXP. Eu vou clicar nela e vai aparecer essa tela aqui. Eu estou recebendo ali 109 de XP, de porcentagem de XP quando eu mato um boss. 109% quando eu mato um boss. Para a galera que mata player no jogo, esse 109 aqui vai sendo sempre reduzido a cada morte que ele for fazendo. Por exemplo, ele mata 10 player, esse 109 dele aqui vai virar 5% de ganho de XP. Então isso é muito ruim e atrasa demais a sua conta, porque ganho de XP aumenta diretamente o level e também te ajuda um pouquinho ali para você ganhar poder aqui no jogo. Então um jogo desse que é muito focado em XP, você não pode passar aí duas horas esperando a sua conta melhorar para você ter ganho de XP de novo. Outra coisa também, lesões. Quando você mata um player e recebe essa punição por lesão, acontecem muitos problemas no seu personagem. Você recebe dano aí ao dobro. Muita coisa focada mesmo em receber dano ou em distribuir dano. Então isso é muito ruim para o seu personagem. Você não vai ganhar XP, você não vai aumentar o level da sua conta, você não vai matar os boss com facilidade. Então você vai ficar um tempão aí esperando para poder a sua conta voltar ao normal. E agora vamos para a dica para você poder amenizar isso. Tá vendo aquela barrinha vermelha e azul? Embaixo dela tem o nome XP e do lado tem uma casinha com uma cruz. Aqui do lado. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ali do lado. Isso aqui. Pronto. Aí você clica nessa casinha e vai abrir essas três opções aqui. Em cima tem o nome lesão. Quando eu clicar aqui nesse lesão que tem um desenho de um coração, vai aparecer um layout aqui na tela inicial. E nesse layout é só você clicar que vai pedir ajuda da sua guilda. Vai ser um tempo que vai sendo reduzido, né? Por exemplo, se era duas horas, aí a sua conta vai voltar ao normal com uma hora. É um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Outra coisa que acontece também na sua conta. Você perde o XP que você tem. Por exemplo, você mata três caras ali. E aí você perde 17 caras de XP. Mano, muito XP. Como que você faz para recuperar? Clicando lá naquela casinha que eu falei. Aqui embaixo tem XP. Pronto. Aqui você consegue comprar o XP que você perdeu na conta. Aí quando você matou um player. Isso daqui também acontece quando você morre. É uma outra dica aí para vocês. Eu tenho esse XP aqui. Porque basicamente eu morri três vezes aí no jogo. E aí meu XP ficou aqui travado. Aqui o XP que eu perdi por ter morrido. Você também vai perder XP por matar alguém. Beleza? Então quando o seu XP vier para cá. Você pode comprar ele aqui gastando o cobre. Essa medalha que temos aqui. E esse cobre você ganha facilmente no jogo. Completando missões. Ou até mesmo matando alguns mobs ou monstros aí do jogo. É bem tranquilo para você ganhar essa medalha. E aí você vem aqui e compra o XP. Aqui eu posso pegar três desse. De forma gratuita por dia. Como eu tinha perdido. Eu tinha morrido aqui no jogo. O meu XP ficou aqui bloqueado. E eu poderia vir aqui. E pegar três dele gratuito. Se eu tivesse seis barras de XP aqui. E eu pegasse três hoje gratuita. Eu poderia deixar as outras três. Para pegar amanhã também gratuito. Mas se eu estou muito apressado. Eu posso vir aqui e comprar. Gastando a moeda que eu falei. Só vim aqui. E eu vou gastar aí 30k. Para comprar o XP. Eu vou comprar aqui o de 10. E pronto. Recuperei o meu XP. E ele foi direto para a minha conta. Beleza. Você vai poder fazer isso aí tranquilamente. Aqui também vai ter itens perdidos. Como eu nunca perdi item aqui no jogo. Eu não posso afirmar com total certeza. E também não sei quais vai ser. Quais vão ser as regras para os itens vir para cá. Mas provavelmente quando você morrer aí no jogo. Você vai poder recuperar alguns itens aqui. Pode ser itens que ninguém pegou no mapa. E quando você morreu. Não sei. Vai ter algum jeito para a gente recuperar os itens que a gente perde aí. Depois de ser morto no mapa. Para você que quer saber como que ativa o PK. É bem simples. Aqui em cima nessa barra vermelha e azul. É só você clicar. E agora vai aparecer aqui. O Pacífico. O Leal. O Hostil. E o Carniceiro. Que é o mais brabo de todos. Eu sempre ando no Pacífico. Porque eu sou Pacífico. Não quero bater em ninguém. Beleza. Toma tranquilo. Você fica lá. Eu fico aqui tão saudável. Lembrando que esse jogo. O foco dele. É você iniciar sozinho. Lógico. Mas depois. Você precisa com certeza ter amigos. Você precisa ter uma guilda. Porque sozinho você não vai conseguir fazer nada. E no momento que você encontrar um player que quer te matar. Então você vai ter que ir para cima dele. Lógico. Se você tiver uma guilda vai ser muito mais fácil vocês eliminar aquele cara. Olha só. Aqui no nome Pacífico tem uma letra I. Clicando nela você consegue ver qual a função de cada modo desse. O Pacífico não ataca outros player. O leal pode atacar outros player com uma tendência má ou superior. Com exceção dos membros da sua equipe. Membros de clã e outros amigos. Então esse cara aqui pode atacar a galera que estiver ali com o modo hostil ou carniceiro. É bem básico. Isso daí é só você ler aqui que você vai entender. Quando eu coloco no carniceiro até minha tela começa a piscar aqui. Vermelho. Mas eu sempre deixo aqui no Pacífico. Então cara a minha opinião sobre o pecar o que eu acho sobre isso. Galera o que eu indico é tenha calma com essa questão de pecar. Porque pecar vai prejudicar demais a sua conta. Mesmo você usando todas as dicas que eu passei aqui clicando nessa casinha. Você vai ficar um tempinho aí recebendo debuff no seu personagem. Debuff na sua conta. Então isso é muito ruim e você vai acabar sendo atrasado no jogo. Você vai ficando atrás da galera que está jogando aí normalmente. Se você quer ir para o pecar que você quer ir para o pvp. Então encontre as áreas de pvp e foque nela mano. Vai lá e começa a batalhar contra os outros players. Mais para frente eu vou mostrar para vocês algumas batalhas aqui. Algumas gameplay que eu vou fazer no pvp. Em locais que realmente você pode batalhar e não vai receber punição nenhuma. Beleza? A minha dica é essa. Deixa a galera farmando. Vai farmar também. Vai aumentar o level da sua conta. Vai aumentar o seu poder da sua conta. E depois disso vamos para o pvp. Farm também as dark steel. Cara, a minha dica é essa. Faça pvp somente nos locais focados em pvp. E deixe os outros locais lá de boa. Lembrando aqui. Para você estar melhorando essa situação aí. Melhorando essa punição que o jogo faz a você. É só você clicar aqui nessa casinha. E aí você vai recuperar a sua lesão. Melhorando aí as suas lesões. Vai melhorar isso aqui. Que você vai recuperar o xp que você acabou de perder. E também você vai poder olhar aqui algum item que você perdeu aí. Lembrando essa questão de item. Eu não tenho total certeza de como que vai funcionar. Outra dica. Para você aí recuperar xp. Para você estar ganhando mais xp aí. Você pode enfrentar monstros que possuem level mais alto. Assim o drop de xp vai te ajudar a estar. Melhorando um pouquinho essa situação aí. Mas a dica principal é essa. Clicando nessa casinha aqui. Você vai conseguir entrar aí na área de lesão. E restaurar xp. Beleza? Então esse vídeo é para isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever. E comenta aí se você tiver alguma dúvida. Porque eu posso estar respondendo vocês aí no comentário. E também eu posso fazer um vídeo específico só sobre a sua dúvida. Então é isso. Valeu. Não se esquece de se inscrever. De deixar o like. E olha. Eu vou fazer uma playlist focada nesse jogo. Valeu. Falou. Um forte abraço. E fui. Tchau. 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 Tchau.